Hã? No barrigimento 10. Sua batalha, seu estilo. Como é? Tomei de um bagulho aqui. Parecia até o nervo da carne, velho. Vou afundar aqui no avião, filho. Eu sou besta agora, hein? Ah, esse cara vai morrer, mano. Esse cara vai morrer, velho. Cadê eles? Não. Ah, mentira, viado. Pra mim eu tava atrás do gelo, mano. Deitei dois ainda. Pô, dei molinho. Pegar a paçoca. É a fome? Porra. Você não tá entendendo, Kyla. Vai tá com uma fome, porra, de urso, filho. Quando gostoso aí não tem jeito, tem que comer, né? Sua batalha, seu estilo. Ali, tá! Ai, tá? Live da janta основada. Hum! Essa live é do Gorila A minha eu como uma vez na live E olha lá, hein Não vai ter esse cara mentiroso, tá? Vim comatei o carro direto, velho Ah, tá de capa 3 aqui já, mano Capinha 3 chega legal 4x não Comprar 4x 2 reparador, inalador Aqui, aqui, aqui E vambora Estou vendendo um V4 O nome do cara Faz moedinha na tropa Moedinha importante, né? Leca, a tiradeira deve tá uma merda, Viana Agora ainda que tá droopando um... Ainda bem que eu não caí em cima Ainda bem naquelas, né? Eles acham que eu não queria me invulner Aquela treta Óbvio que eu queria Não deu, né? Nos começamos Tinha, deixa de ver Tinha, deixa de ver Tinha vida Tinha人 Tinha vida Tinha Tinha eggplant E das Eu queira Eu pol heroic Caralho, galera Ai Mano, olha o tanto de gente voando É solo versus squad, esqueci, viado PT pausudo Mano, achei que era du, viado Sua batalha, seu estilo Mano, a comida tá muito boa, velho Tá pro resto Mas aí você entra naquela questão Será que a comida que tá muito boa Ou você que tá com muita fome, tá ligado Eu acho que é os dois Aquela área azul aí deve tá gostosinha Pegar as arminhas aqui, meter o quebreus Opa Deu, cara Porra Também, mano Olha o tanto de cara Que isso, parceiro Porra Dei só lata Mas é muita gente, família Então A Sua batalha, seu estilo Hum, olhei Live do entrega, pô, tropa, perdoa aí, né, mano Tô comendo, familhão Quando eu não tava comendo, tava amassando, viado Mas tô comendo Respeito o momento do nobre Tem mais Três horas de live aí pela frente ainda Até duas da manhã E olha lá, hein Tem hora que não estica mais ainda Parando com a arma primeiro aqui Primeiro que todo mundo, na verdade Tem hora que não estica mais ainda Tem hora que não estica mais ainda O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?